Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago o primeiro vídeo de historinha de Roblox. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilha esse vídeo com as pessoas. Meu irmão, esta demorando muito. O que foi agora? Vamos procurar um grupo e pedir Robux. Oi, podemos ser amigos de vocês? Claro que pode. Pode sim. Irmão, vem no privado. Vamos começar a pedir Robux. Vamos. Amigos, vocês poderiam nos dar Robux. Como assim? Vocês acabaram de entrar no grupo e já querem Robux? Isso aí. É isso aí. Então toma 300 mil de Robux. Obrigada. Amigos, vocês poderiam nos dar mais Robux. Como assim? Eu já dei 300 mil de Robux para vocês e vocês já querem mais. Se não darem para a gente, vamos hacker vocês. Saiba que meu irmão é hacker. Não te perguntei. Eu vou hacker vocês por serem interesseiros. Não acredito que perdemos a conta. Devolva as nossas contas agora. Não. Por favor. Não. Vamos embora, irmão. Fim. E aí Comrap. E aí